De bola, golando o primeiro tempo, vai empatar o Goiás, vai empatar o Verdão, Daniel Bessa, camisa dez pro Verdão, capricha meninão, é pra empatar, um, dois, correu, bateu, esbagaçou! 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 Gol! É do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é Esmeraldino, é do Goiás, é do Verdão, mal, muito mal, mata pau, julganal! Um primeiro tempo difícil, um primeiro tempo em que o Goiás quase não chegou na área adversária, e o lance, o lance rápido de uma cobrança de falta, e dentro da área, o xerifão, o acostumado Tiago Heleno, meteu a mão na bola e não pode, não pode! O árbitro foi no VAR, consultou as mais imagens, e deu o pênalti pro Goiás, e o Daniel Bessa falou, deixa comigo, deixa com nós, queirais! E aos cinquenta e sete do primeiro tempo, vai pra rede, Daniel Bás não joga, Daniel Bessa judia, ele faz alegria da nação esmeraldina, ele faz alegria do Edminho Pinheiro, do Aile Pinheiro, do Iago Alves, da Carcervice, do Aguinaldo Rainha, do Carlos Antônio Filho, do Djalma Almeida, do Horácio Melo, do Cláber Guerra, do Jorge Martins, do Flávio Silva, Daniel Bessa, Daniel Bessa, Daniel Bessa, um pro Goiás, um pro Atlético, o Bessa, Deus lhe pague matado!